Música Galera, já percorreu uns 106 km Ainda falta aí uns 50 e poucos quilômetros, né O tempo tá super agradável O clima tá gostoso demais Tá um solzinho, mas ao mesmo tempo Tá um pouco de frio Ainda bem que estamos todos equipados De um macacão do pescoço Da cabeça aos pés, mano Tamo com a luvinha aí, ó Protegendo do frio Isso aí, logo logo vamos fazer uma paradinha No posto Pras meninas, né, utilizarem O banheiro Então é isso aí Estamos um pouquinho atrasados Agora são 11 e meia da manhã Já era pra gente, já, né Tá um pouquinho mais adiantado Temos uma atrasada lá pra sair Da cidade De Cravinhos, né Passamos pra Ribeirão É, espera que a gente não pegue Nenhuma fila monstruosa lá Pra comprar A entrada, né E é isso aí Vai dar tudo certo Demo uma esticada aí Agora a gente tá dando uma Uma ida de boa aí Já passaram várias motos Máquina aí do nosso lado Muito bonito isso Bem legal mesmo Então vamos lá A Zé hoje tá econômica, velho Tô surpreendido, hein Tô gostando de ver Já deu uma gelada já Achei que já era alguma Uma polícia rodoviária, né O cara parado A hora que eu olhei Viu o branco Viu o cara em pé de óculos Oh, que sono Nossa Vamos dormir um pouquinho tarde Ontem fiquei, né Instalando a fita de LED Lá, arrumando um videogame Deixando meu setup lá No meu quarto Do jeitinho que eu gosto Olha aí Várias naves aí, ó De oitocentas Rayabusa Lembrando que vai ter Um encontro lá, né Das trezentas Rayabusa lá Barretos Parece que vai ter O Parada do Guinness Ó, uma XJ Silenciosa Silenciosa Passou aí Então é isso aí Vamos que vamos Rapaziada Nós estamos se aproximando De Barretos Que leão Já tá ficando pesado Aqui, véi Várias naves Molecada Do céu Não deu tempo Não deu tempo De De eu ligar A câmera Pra mostrar pra vocês Aí as naves Rapaz Do céu Sensacional, véi Sred BMW ZX10 ZX6 Caramba Os caras Passaram a milhão Aí atrás Tem mais algumas Aí Algumas tão dando De boa Atrás da gente Aí também Vou olhar aqui Pra ver se não tá Vendo nenhuma moto Pra gente poder Pegar a nossa Faixa esquerda Direita Sempre sinalizando Aí Não tem posto Minha namorada Tá querendo ir no banheiro Oi Bateria da GoPro Não tá durando nada Rapaziada Vou desligar por aqui Pra gente gravar Sói rapaziada Chegamos Graças a Deus Coisa ainda de se ver O lugar aqui É enorme Viu É como se fosse Uma outra cidade Aqui fora de Barretos Dentro da cidade De Barretos Na verdade É Gigantesco Lugar aqui Galera Que é onde acontece Um dos maiores rodeios Do Brasil E é isso aí É Bola Vespão Lugar aqui Tchau E aí 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 Boa noite. 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 Você viu? A S4? Não, vem ver se você está na interna O cara para trocar as escalas Olha a caixa que ela para fechar Olha aqui Você viu as travinhas? É para segurar o bagulho mesmo Essa é top demais Ih, está com a seta quebrada Já não valeu Eu não compraria a seta Deve ser um milhão para trocar a seta dela É quase pra essa rocha De novo, não Olha, eu estou falando agora de novo Ah, agora não tinha para mim ir Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.